E aí, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, atendendo a pedidos, eu trago pra vocês um vídeo rápido e eficiente de como você pode aumentar e tonificar suas coxas. Lembrando que aqui no canal eu tenho uma série de vídeos desses treininhos que você pode fazer em casa mesmo. Tem pro músculo do tríceps aqui, o famoso músculo do tchau, como você perder gordura nessa região. Tem como perder a pochetinha, exercícios pra perder aquela pochete que é o terror de muitas mulheres na barriga. Tem pra glúteo, como você aumentar e enrijecer o bumbum. E hoje o nosso treino vai ser pras coxas, tanto na parte da frente, o quadríceps, quanto na parte de trás, que é a famosa posterior de coxa. Porque não basta tá só bonita na frente, né? Tem que ser o conjunto, tem que tá harmonioso e proporcional. Então a gente vai ficar bonita na frente e bonita atrás também. Então bora, mulher! Levanta desse sofá com garra, com persistência, rastros móveis e vem comigo. Bora! O nosso primeiro exercício vai ser o afundo. Ele pega bastante essa área do quadríceps e acaba ativando também um pouco de glúteo, que não é nada mal, né? E a gente vai contar com a ajudinha desses dois galões aí. Pode ser de queboa, de desinfetante, de sabão líquido, que você tiver aí na sua casa. A gente vai encher de água. Segura um em cada mão. E o movimento é o seguinte. A gente dá um passo bem largo pra frente, outro pra trás. E vamos flexionar os nossos joelhos, deixando o tronco bem alinhado, coluna ereta, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. A gente não pode se esquecer que a respiração correta nesses exercícios é fundamental. E a força que a gente vai usar na execução desse exercício vai ser toda na perna da frente. Não coloca força na perna de trás, beleza? Fiquei de lado pra vocês conseguirem visualizar melhor. E essa minha perna da frente, notem que o meu joelho, quando eu desço, o joelho não passa da linha da ponta do pé. Isso não pode acontecer, porque senão vai ocorrer uma sobrecarga. Pode até levar uma lesão mais séria. E não é isso que a gente quer. A gente quer se exercitar numa boa, plena, feliz e com saúde. Então nada de projetar demais pra frente. Nem os joelhos e nem o tronco. Pode se manter ereta e retinha, que você vai fazer tudo certo. E nesse exercício vão ser 3 séries com 10 repetições em cada perna. Terminou uma, troca, repete os movimentos. Pro segundo exercício, a gente vai precisar de uma cadeira, de um banquinho, qualquer coisa que dê pra sentar. E novamente dele, o galão de desinfetante. A gente vai sentar, vamos posicionar o galão mais ou menos na altura do tornozelo. E vamos fazer essa elevação, deixando a ponta dos pés sempre apontadas pra cima. Fazendo o movimento bem devagar, com cadência, mantém o abdômen contraído e pensa no músculo que você tá trabalhando. Não é pra se distrair, não é pra pensar no menino que tá subindo em cima do fogão. Pensa no músculo que você tá trabalhando. Se for mais confortável pra você, você pode usar um saco de arroz de 5kg, em vez de usar o galão. E esse exercício vão ser 4 séries de 12 repetições. E eu quis filmar de pertinho pra mostrar pra vocês o tanto que o quadríceps é ativado nesse exercício. Por isso que você tem que pensar sempre no músculo que tá sendo trabalhado. Próximo exercício traz os 2 galões de volta. E como se a gambiarra já não fosse pouca, a gente ainda vai usar um cabo de vassoura. O importante é fazer, gente. Vou inserir as pontas do cabo de vassoura aí na alça dos galões. E o movimento é o seguinte. A gente vai manter a nossa coluna na posição anatômica. E vamos descer, como se fosse um agachamento. Só que o tronco também desce junto. E observem que o meu quadril e os meus joelhos se abaixam ao mesmo tempo. E agora sim a execução com o peso. Pode abaixar o cabo de vassoura até os galões encostarem no chão. Vão ser 3 séries de 10 repetições. Se por acaso você não conseguir fazer com o peso, você achar desconfortável ou que você não tá preparada ainda, você pode fazer sem os galões. Faz só com o cabo de vassoura. Se você sentir alguma dor na coluna ou no joelho, pode parar o exercício imediatamente. Nessa hora aí eu já tava mortinha e acabada, mas ainda falta o quarto exercício, que é pra posterior de coxa. Vai ser uma imitação do stiff. A gente vai segurar o cabo de vassoura. E não é pra flexionar muito o joelho. Não é pra estender também, estirar. A gente vai semi-flexionar. Desse jeito aí. Tá vendo? Não estira, não flexiona demais. Deixa desse jeito aí. E vamos projetar o nosso tronco todo pra baixo, sem mexer os joelhos. Só o tronco. E aí a execução de frente com o peso, pra vocês verem, vão ser também 3 séries de 10 repetições. Lembrando que nesse exercício, você tem que sentir só a posterior de coxa, só a parte de trás da sua coxa. Se você tiver sentindo lombar ou qualquer outra parte do seu corpo, pode parar o exercício que tá errado. Ou então tenta corrigir e ver onde que você tá errando. Então é isso, meus amores. Chegou ao fim nosso treininho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de suar junto comigo. Não se esquece do like pra que eu traga mais conteúdos como esse. Se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha com seus amigos esses vídeos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.